Ainda o número 14, Dusan Düritz, o melhor jogador desta formação, foi também o melhor elemento na partida da primeira mão e na frente o número 10... A aposta do Sporting entre os avançados é uma hipótese que se aceita, dada a fragilidade ou pelo menos o facto da equipa sueca não ser das de top e portanto em princípio não apresentar grandes problemas da equipa leonina. Compar David, tem Montinho à direita, a bola a perder-se ali na defensiva do Almestad, bola no ganês, preco, o passe, não há fora de jogo, é perigoso, Thorvaldsen pode marcar, atira golo, Almestad, primeiro contra-ataque, primeira vez que o Almestad chega à baliza do Sporting e marca. Gunnar Thorvaldsen, islandês, como é que é possível a surgir sozinho, cara a cara com o Nelson e a fazer o gol? E há muitos protestos no momento do Sporting, principalmente por Eduardinho, dizendo que há posição de fora de jogo. Aqui não parece, o momento do passe não está fora de jogo. De facto é um erro incrível da equipa do Sporting, se quer dizer, colocar em fora de jogo, o único avançado da equipa adversária terá que ter mais cuidado e não pode jogar dessa forma, apostando em linha. Mas só que a forma é só um jogador que está a pôr em perigo do Sporting, já o tínhamos dito, e este passo derrota por completo toda a fila do Sporting. Entrada muito dura e justifica-se este cartão. Quando estamos a pouco mais de 30 segundos dos 3 minutos que foram concedidos de compensação. Esta foi uma falta que foi de facto útil. E atenção, atenção a este levo de Juric, pode ser a última situação que o Almestad tem para forçar o prolongamento. A saída em falso de Nelson e o golo, inacreditável. Na última jogada do encontro, o Almestad consegue marcar e força o prolongamento. Foi de Juric. De Juric. Bom, aqui o Nelson tem responsabilidades. Saída deslocada do guarda-redes do Sporting. E, de facto, é difícil de engolir como é que este Almestad, na única situação que teve neste segundo tempo, consegue marcar. O guarda-redes a sair da baliza tem que superar a bola, não está ali. Ele tem que ser o senhor do lance, não pode ser batido assim. E a equipa do Almestad, do brincar, a prolongamento tem a balada. E aqui está. Ele vai deixar-se antecipar pelo jogador do Almestad. É, de facto, aqui uma má decisão. Falhas de marcação, de facto, por hora da defesa do Leonido. Olha o toque, pode ser o gole mesmo. Não acredito. Incrível. Patrick Engolstad faz o 3-2 para o Almestad. E este golo já afasta o Sporting da fase dos grupos da Taça UEFA. O público protesta. E agora vai entrar o Varela. Vai entrar o Varela, já não entra a tonel. Claro. Seria escandaloso se entra-se no tonel agora. Mas também é escandaloso o golo. Socorido, quer dizer, a equipa do Almestad sempre que aposta no golo consegue-o. E começa agora a justificar a qualificação, caso ela se perifique. Para mim, os jogos só se decidem no fim. E por isso, tal como o Almestad conseguiu o 2-1 no último segundo. O Sporting ainda pode chegar ao 3-3. Mas, quer dizer, se por acaso o resultado ficar assim, o Almestad pela forma como... E o Almestad pela forma como o Almestad pela forma como o Almestad pela fase dos grupos da Taça UEFA. Cunha, também com o rosto que diz tudo. O Itovar, como explicar esta derrota? Bem, para tudo o que vimos, a equipa do Almestad que tem o futebol.